Maria! Maria! Em termos de um jogo por duas partes distintas. Na primeira parte, onde nós jogámos bola agradável, criámos situações de gol para fazer mais que um. Não conseguimos sempre o jogo controlado, cujos anos criamos algumas dificuldades em livros e malas paradas, mas em termos de um jogo jogado, acho que a nossa equipe não foi sofrida. Entramos na segunda parte como uma estratégia de controlar o jogo, ter a posse de bolas e tentar marcar o segundo jogo. Suprimos um gol num canto direto, a equipa não conseguiu reagir da mesma forma, suprimos o segundo jogo ali um quito aferiu, depois tentávamos mais de coração com a cabeça, botávamos dois avançados para ter mais bola lá na frente, mas não conseguimos marcar mais o espírito de luta da equipa e vamos pensar já no próximo jogo. O primeiro jogo, que na primeira parte, jogámos o ano, já começa o segundo de semana final, que nos deixamos no canto direto hoje. Vamos tentar recolher no próximo jogo. Obrigado. 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 Obrigado.